Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, eu acho que eu nunca fiz aqui no canal Porque tipo assim, vocês sabem que eu não sou muito de maquiar, eu não tenho o dom de fazer aquelas make profissional, assim, talpíssimo Porque eu não aprendi, mas eu acho que se eu aprender, se eu me esforçar eu consigo, mas ainda não Então se eu faço o basiquinho mesmo, então eu nunca mostrei pra vocês porque eu pensei que todo mundo sabia Mas eu postei no Instagram e um tanto de gente comentou falando que queria ver minha make do dia a dia Até amiga próxima, tipo até amiga aqui de Londrina comentou, já quero, quero ver esse vídeo, a Carolzinha respondeu direct, quero ver, não sei o que, não sei o que Eu falei assim, ah, se a galera tá querendo eu vou fazer e vim fazer pra vocês a make do dia a dia Os produtos que eu vou mostrar, pelo menos em mim, no meu rosto, não sai na água Se eu passar e for tomar banho, exemplo, lavar o cabelo e não esfregar o rosto, ela não sai Se eu entrar na água e não esfregar o rosto, ela não sai Eu não sei o que que faz ela não sair, se é a base, se é o corretivo, se é o pó Eu não faço a ideia do que seja, mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu uso Como eu faço o que vem primeiro, o que vem depois, já vou avisando, não é nada profissional Eu faço do jeito que eu acho que é certo, é do meu jeito mesmo que eu vou lá e faço e tal E eu olho pro espelho e falo assim, nossa, você tá bonita, Regina Então já vai deixando seu like, meta 100 mil likes que eu posso tentar fazer uma make daquelas maquiadoras profissionais, sabe? Daqueles tutoriaizinhos assim, que tem na internet, eu posso tentar fazer em mim mesma E aí então, deixa muito like pra eu tentar fazer Se inscreve no canal se não for inscrito, estamos rumo a 3 milhões Falta só 400 mil, vai tá muito perto Então é só se inscrever e divulgar pra todo mundo que você conhece Seja legal, dá aquela moral Eu sou muito boa E é isso, ativa o sininho porque o YouTube não está notificando Então se você ativar o sininho, você vai receber notificação toda segunda e quinta Que sai vídeo às 7 horas no canal É frequência que você quer, é frequência que você tá tendo, porque já tem tempo que tá assim, tá? Um beijo, amor Eu tô aqui com o rabelo molhado mesmo, molhado meio seco Porque já deu uma sacadinha Eu vou só prender essa franja aqui pra não ficar caindo, né, velho? Eu tô sem maquiagem, tô só com cílios Se vocês forem fazer essa make, o ideal é ter cílios, tá? Porque aí, tipo assim, real não vai sair na água Porque se você passar um rímel, sempre que eu passo um rímel, eu fico preto Quando eu vou sair na água Mas quando eu não passo, fica de buenas Então, galera, tem muita gente que começa pela sobrancelha Eu não começo pela sobrancelha Eu começo pelo corretivo O meu corretivo é da Maybelline Esse aqui, que é assim, ó Que você roda aqui Aí sai aqui É muito legal esse corretivo, eu comprei ele esses dias Custou 70 reais, se eu não me engano E é muito bom Eu não sei falar inglês, mas é New Instant, sei lá o quê Aí eu passo aqui, ó E, ah, gente, eu tô aqui nesse local porque No banheiro a luz não é tão boa Aí eu ia acabar fazendo bosta, entendeu? Aí eu passo assim, ó Um triângulo meio avantajado pro lado Deixa eu pegar mais aqui No outro lado faz a mesma coisa Triângulo mais avantajado pro lado Eu não sei por que que eu faço um triângulo Eu só faço porque eu vejo as blogueiras Aí eu falo assim, ah, vou fazer também Eu não sei o que que muda Se fizer o triângulo ou se não fizer o triângulo Passo aqui no queixo Por motivos de Vi as blogueiras também E aqui assim Assim Por motivos de Vi as blogueiras também Não sei se tá certo, mas eu faço E dá certo em mim, então Tá ótimo Eu pego essa esponjinha, o ideal era ela tá molhadinha assim, tá? Mas eu vou passar com ela seca mesmo Porque eu também não vejo a diferença dela seca, dela molhada Então vai ela seca Dou batidinha A minha esponjinha tá bem suja, gente Porque eu não tenho negócio pra lavar, véi Eu tentei lavar ela assim Aquele negócio que fica esfregando Não deu muito certo Continuou a mesma coisa Aí tá bom Eu tenho que comprar Eu não tenho muita paciência Pra dar batidinha, juro pra você Daqui a pouco você vai vir fazendo assim, ó Porque, nossa Dói meu braço, véi Aqui no queixo Se alguém souber aí Por que que passa corretivo no queixo Cês me dão um reloio Pra eu saber também Porque eu nunca procurei saber não Só vejo elas fazendo Aí eu faço também A minha sobrancelha vai ficar toda suja De pó, de corretivo, de base Porém depois a gente dá um jeitinho Com cuspe, né? O que não resolve Eu vou vir com a base agora É da Dior Essa base é Véi, sério, muito boa Nossa, super recomendo Eu tinha uma dessa Sumiu Comprei outra Sumiu Eu não tinha usado nem esse aqui da base Juro pra vocês Se eu tinha usado esse aqui Era muito Porque era na época que eu tipo Maquiava só pra sair Sabe quando eu comprei? Aí eu não maquiava nem pra gravar dia a dia Só que aí vocês ficam Nossa, você fica tão bonita maquiada Nossa, até arrumou mais Aí eu vou lá e minha aluna Por vocês, tá vendo? Aí, gente, o que acontece? Eu passo Sem dó Sem piedade Essa base é cara? É cara, mas fazer o quê? A gente tem que passar pra ficar bonita, né, velho? Acabou, tem que ir lá Vender um rinho e comprar mais Tô zoando, né? Tão assim Nela eu paguei Trezentos reais, se eu não me engano Isso aqui, ó Não é mole, não É tudo caro É por isso que eu não gosto Eu não sou rica, entendeu? Pra ficar comprando make cara Porque esse cara que eu tenho é base mesmo Ó Vou dando Palpadinha assim Até cansa Vou passando aqui também, ó No pescoço aqui Porque diz o Pedro que quando não passa Fica parecendo que é duas Duas peles Nossa, o Pedro, ele... Onde a gente tava indo viajar No aeroporto, velho O avião Era seis horas da manhã E eu ainda falei assim Não, vou passar algum retor... Rebocuzinho aqui Só pra ir bonita, né? Eu passei aqui também, tá, gente? Mas aqui, ó Depois eu venho com o pão Pra não ficar aquelas marcas chatas Que me incomodam Pra não poder ver alguém com... Aí eu não tinha passado aqui Porque eu falei assim Não, vou fazer só uma coisa aqui Né? Não vou ficar descendo pra cá, não E tal O Pedro vira no meio do aeroporto Nossa, mas isso aqui Parecendo que você tem duas caras E eu, tipo, no aeroporto Minha maquiagem tava dentro da mala Como que eu pego a maquiagem Pra passar aqui, né, velho? Fiquei toda com a cara quadrada, velho Porque, tipo assim, não é por causa dele Por causa do povo Porque eu falei assim Se o meu namorado Que nem entende de bosta nenhuma Tá reparando Imagina o que o povo tá olhando e falando Olha, essa menina tem alguma doença Não sabe maquiar, né? Simples assim Mas enfim Agora eu sempre passo Sempre maquia essa parte aqui Tem vezes que eu pego a base E eu mesmo passo aqui assim, ó Passo assim, ó Com a base O meu jeito que eu fiz aqui Mas aí deu pra passar com tudo aqui do queixo Vem, olha só Essa base é muito boa, velho Olha isso Eu não entendo muito de base Mas o pouco que eu entendo, velho É que é boa Aí eu vou passando Tá vendo, gente? Essa parte é muito chata, velho Juro, eu vou te pular Meu braço não dói Eu tenho que descansar Eu tenho que parar Pensar Mas eu vou passar aqui E daqui a pouco eu volto Tô aqui Com meu cotonete Gigante Eu vou tirar agora o excesso da sobrancelha E, ó Eu faço as... Passo as minhas sobrancelhas Ó Deixa eu dar uma melhorada Porque, velho Dessa vez eu coloquei muita base Eu acho que empolguei Que vocês estavam olhando Mas é que sempre dá errado Sempre que eu vou fazer maquiagem Com alguém olhando, velho Dá errado Olha aqui o tanto de base Gastei a base inteira aqui, velho Se você tá precisando fazer Meus cílios Tô precisando fazer também, gente Então Não reparem, tá? Caiu um pouco nos cílios também Mas os cílios eu vou tirar depois Com água Ou, às vezes, eu passo só um rímel meu Que tá acabando Porque não pode passar rímel Com o tal de alongamento Eu passo só um rímel Que tá acabando e tal Vamos pro pó O meu pó É um baratinho Aquele Playboy Ele é conhecidinho Eu já vi várias pessoas usando ele Juro Translúcido, tá? Pega essa esponjinha aqui, ó Pega um pouco assim E Passa aqui, ó Assim Eu pensei que não ia dar certo essa parte Porque às vezes não dá Às vezes cai tudo e tal E eu falei assim Nossa, essa vez que eu vou estar olhando Não vai dar certo Valeu Ó Aí, gente Às vezes eu passo aqui também Mas eu acho que vou passar Às vezes eu passo Às vezes não passo Assim, ó Não sei pra que que serve Também, mas eu vejo a blogueira passando Também não sei se elas passam os translúcido Mas eu passo Passar aqui também nessa linha aqui, ó Expressão, bobo Pra não ficar tão, viu? Mas eu acho que eu passei demais E aí eu passo aqui, ó Tá vendo aqui embaixo? Aqui em cima, na verdade Eu dou uma passadinha aqui Puxando assim, ó Pra não ficar Essa linha aqui eu não gosto Incomoda muito, pra falar a verdade Beleza? Fechou Não espalho por enquanto Porque agora eu vou fazer o contorno O meu contorno Acabou de cair no chão É da Ruby Rose É cor PC21 Ah, a minha base é cor 020 Meu baby lean Meu corretivo É da cor 0.2 FL Rose 010 Sei lá Acho que é esse mesmo Passo aqui Dá uma batidinha Um negocinho E passo aqui nessa linha aqui, gente, ó Tá vendo aqui que eu tenho? E puxadinha aqui Eu passo um pouquinho acima, assim Tá vendo? E vou dando voltinhas assim, ó Vai E vem Dá uma subidinha aqui também, ó Véi, às vezes, quase sempre Eu dou uma exagerada Mas hoje eu não vou dar exagerada Vou passar só isso aqui Pra mim já tá bom Porque senão vai ficar exagerado E aí vai ficar muito exagerado Vocês entenderam, né? Acho que não tá bom Mas vai ficar assim Porque às vezes eu dou errado É raro quando eu acerto Eu acho Que eu erro por causa da luz, às vezes Porque aqui não dá pra ver direito Aqui já dá pra ver melhor, entendeu? Aqui, ó Dou uma subidinha aqui O meu nariz já é fino, gente Aí eu não faço o retoque O contorno no meu nariz Às vezes eu faço Quando eu acho que eu tô sempre profissional, assim Porque eu passo um delineador Aí eu falo assim Nossa, vou contornar o nariz também Que eu tô muito profissional Vou passar aqui, ó Gente, a testa aqui Pra diminuir Eu também não acho minha testa grande não Mas eu passo Porque sei lá Porque eu vejo as blogueiras passando assim Aí eu acho que não é todo mundo que Porque as blogueiras nem tem testa grande, véi E elas passam também Pronto Eu também costumo passar aqui Só que às vezes quando eu passo aqui Fica tipo segunda pele Como diz o Pedro Parei de passar Parei, Pedro me deixou contra Aí eu pego esse pincel Mais fofinho E vou espalhando O pó translúcido É bom que eu já dou uma amenizada aqui No bronze também Nossa, deve estar linda Nossa, deve estar perfeita, viu Não sei se aqui tá certinho Mas eu pego um pouquinho de pó também Aqui Dou uma batidinha e passo Aqui Sacu de na testa aqui Aqui no olho Feito isso Eu vou agora Tirar novamente o pózinho daqui E agora eu vou passar um blush E o meu blush tá tudo quebrado Era da MAC MAC, sei lá Era Mas quebrou todo já Então, enfim E eu pego um pincel mais ferrado ainda Pra dar uma passadinha aqui Na maçã do rosto Aqui, ó Eu gosto de passar aqui também, gente Pra deixar o nariz bem vermelhinho Parecendo que a gente tá Tomou sol, sabe Mas tô só parecendo mesmo Que a gente tá com um rei bom maior na cara Que eu gosto Aí, ó Dá uma corzinha, né, velho De quem viveu De quem tá livre Agora Vou pra sobrancelha É da MAC Eu ganhei, tá Porque se fosse pra eu comprar Eu usaria um que eu tenho há mil anos Vou passar aqui Agora é uma hora de concentração, galera Peraí Eu faço do jeito que eu não sei se é certo Mas eu faço Eu só contorno Aí, tipo, eu não tenho muita paciência Pra ficar pintando dentro dela Sabe? Tipo, aqui Minha sobrancelha, ela tem uma falinha aqui Então eu só passo aqui Assim Preciso não fazer Mas, enfim Não reparo Aí, aqui na frente Eu pego uma corzinha mais clara Isso aqui, ó Isso aqui E passo assim Aí, às vezes, eu olho Tipo, todas as vezes Eu olho e falo assim Meu Deus, tá muito marcado, né Aí eu pego essa Essa partezinha aqui E faço assim Pra ir tirando O excesso aqui Já vou passar o negócio aqui embaixo Que enquanto eu faço outra sobrancelha Vocês descansam aí, tá Pega esse negocinho aqui de iluminar Passo aqui embaixo Fechou, é nóis Vou fazer outra sobrancelha E volto Prontinho Fiz aqui a sobrancelha E agora eu vou pro iluminador É o passo final da minha maquiagem É o da... Da MAC também Aqui Assim Passo assim os três E faço assim E assim Ó Pois eu amo brilhar, viu Ó Mas esse iluminador é bom Muito bom Olha isso, ó Baby baba Aí eu passo aqui no nariz um pouquinho E aqui Na boca No queixo também Não sei porquê Mas eu vejo os blogueiros passando E aqui também Mas enfim E quando eu tô assim com decote Eu passo aqui nesse ossinho Aqui nesse outro ossinho Aqui Bem Eu passei esses dias pra ir almoçar Domingo eu acho Não, sábado Foi almoçar Eu, Pedro A Joelma Marcos E o João, né Porque não sabe Joelma e Marcos Elas são os pais do Pedro E o João O irmão do Pedro A minha sogra Virou e falou assim Nossa, tá douradinho aqui Aí ela me falou Eu passei iluminador Fica lindo, gente Ó E passo aqui também Assim Pronto Tá pronta pro dia a dia A minha boca Aí eu passo um paninho aqui Uma olhada pra tirar O excesso da base Que fica assim Às vezes Às vezes assim E passo Um gloss O Pedro odeia gloss Acho que toda Uma olhada odeia, né Na verdade Fica assim, gente Minha make Tem que dar um jeito Aqui nos meus cílios, né Eu não vou passar embaixo Porque Por motivos de Não quero Tá acabando Esse rímel Eu comprei lá em Portugal Quando eu morava em Portugal Pra quem não sabe Eu morei em Portugal em 2016 Então assim Né Tem tempo Aí Eu dou uma passadinha aqui Mas se eles é bom, tá Quem mora em Portugal Aí Compre Se quiser me mandar Também de presents Pode mandar Porque ele é bom Ele e um preto Tipo esse Muito bom mesmo Essa é a make Espero que vocês tenham gostado E não sai na água Vou até fazer um teste Pra vocês verem Pera aí Tô aqui, gente Na piscina Agora eu vou enfiar Meu rosto aqui dentro Tá meio suja a piscina, né Parece Ó Um, dois, três E Meu cabelo vai molhar Ai Sai Tudo bom Saiu Não, né Porque não sai Aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tiverem gostado Deixa o like Meta 100 mil likes Para fazer outras makes Assim É isso Talvez tenha borrado Um pouquinho pós o rímel, né Não sei se borrou Por isso que falei Pra entrar na água Não passa rímel Porque vai borrar Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra receber notificação E fica ligado Todos os dias Meio E fica ligado Todos os dias Eu tava jogando No canal do Pedro, mano Ah, nossa Foi demais E fica ligado Toda segunda E quinta Porque sai vídeo Às sete horas Da noite Fechou? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau